Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Tô metendo a vara e todas danadas O neguinho é brabo, tem a pegada O neguinho é brabo, tem a pegada Mas passa de nave, elas ficam atacadas Aguenta ver os maloca, já joga a rabo Aguenta ver os maloca, já joga a rabo Carro rebaixado, é disso que elas gostam 50 mil de som e Megatron apavora 50 mil de som e Megatron apavora Menina safada, menina maluca Não aguenta ver eu passar, quer montar na minha garupa Não aguenta ver eu passar, quer montar na minha garupa Mil e oitocenta, foguetão danada De cap sem placa, na minha quebrada De cap sem placa, na minha quebrada Tô metendo a vara e todas danadas O neguinho é brabo, tem a pegada O neguinho é brabo, tem a pegada Mas passa de nave, elas ficam atacadas Aguenta ver os maloca, já joga a rabo Aguenta ver os maloca, já joga a rabo Carro rebaixado, é disso que elas gostam 50 mil de som e Megatron apavora 50 mil de som e Megatron apavora Menina safada, menina maluca Não aguenta ver eu passar, quer montar na minha garupa Não aguenta ver eu passar, quer montar na minha garupa Mil e oitocenta, foguetão danada De cap sem placa, na minha quebrada De cap sem placa, na minha quebrada MC, rei, Megatron, nova explosão A boronavinha, daquele jeito, apertado e quente Eita coisa gostosa, tô chegando, tô chegando Hoje o jacaré dourando tá valioso, tá DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas